E para a bola, gol da Matonense, Simão vai lá comemorar com o torcedor, Simão abre o placar para a Matonense, 10 da segunda etapa, vem para a bola Matonense com o Simão, ele ganha na velocidade, no mano a mano, adiantou-se aí, pode fazer o segundo, aí na Simão, bateu para o gol, gol da Matonense, vai lá comemorar de novo com o torcedor, Gustavo, olha a bola com o Simão, pode fazer o quarto e vai pintar o quarto gol, gol de Simão para a Matonense, é o terceiro do Simão, para o chuveiro mais cedo, cruzamento do Gustavo, para o Simão e o gol, gol de Simão para a Matonense, empata o jogo aqui no estádio Santa Cruz. Cruzamento, rola fechada e o gol, gol, o Simão para a Matonense, 2 a 0, subiu sozinho de cabeça, sem marcação nenhuma da defesa do Jabuticabá, o Simão, que foi o melhor jogador em campo da Matonense no último jogo. Quando desce a Matonense pelo meio com o Neco, lançamento ali para o Simão, bateu, cruzado, ela vai entrando e gol, gol da Matonense, Simão, diminuiu para a equipe da Matonense. Ganhou na velocidade, cobertura do Hélder, boa bola para o Simão, a recuperação do Simão, ele vai pela ponta, tentou ali o arranque, vem rápido na entrada com o Washington, livrou-se da marcação, foi para a entrada da grande área, mas forte clube, de segunda a sexta-feira, das 19h às 8h da noite. Olha o Simão, recebeu, do outro lado tem o Washington, escapou da marcação, vira essa bola de novo ali para trás, já deu outra cobertura ali, o Simão, ajeita a bola, vem para o Washington, ele devolve essa bola atrás para o Gustavinho, tentou ali na entrada da grande área, Simão, bateu o Gustavo, é gol! Gol! Gol de Gustavo para a equipe da Matonense! Precisa continuar aí vencendo, né, para chegar à classificação. Olha o Simão. E a falta da entrada da grande área, uma falta perigosa na entrada da meia-lua da grande área, você vê de novo aí no lance, a entrada dura do jogador da equipe do América, cabia aí um cartão amarelo. Um bom zagueiro da equipe de América, o Brasiliense, Andrinho. Cobertura foi boa, Simão vem para o campo de ataque, olha o Washington, entregou essa bola para o Washington, recebe de novo, na cara do bola, ele preferiu o lançamento lá para o Simão. Abertura, recebe no bico da grande área, demorou muito para fazer o cruzamento, olha o bola e toucha, gol! Gol! Da Matonense! Gustavo, ala direito. Simão. Recolhe lá na entrada da grande área, aliás o Simão já jogou com a 10, já jogou com a 8. Você viu malamente nas imagens da nossa TVM, canal 58. Olha o Gustavo, olha o cruzamento, a bola sobra com o Simão, recebe de novo na entrada da grande área, bateu cruzado, essa bola bateu na zaga e seu a zaga da Matonense. Gustavo, lançamento para o Simão, olha o Gustavo de novo passando na direita. Gilmar, recebe aqui pela ponta, tem no meio o Helder pedindo bola, ele toca a bola para Gairo, para Simão, grande jogada individual do Simão, vai pintar o gol da Matonense, perde o gol feito a equipe da Matonense. Tiago, que acabou dispendiçando a melhor oportunidade do jogo da equipe da Matonense no japonês. Acabou trabalhando mal, olha o Simão, prendeu, demorou demais, agora sim, liberou essa bola para o Gustavo pela ala direita. Deu tempo do Barretos consertar tudo ali. Quando o lado esquerdo com o Thiago, lançamento lá na frente para o Simão, a bola foi forte. Olha o Simão, na dividida. Penalte. Penalidade máxima em cima dos atacantes da Matonense. Só pedir o seu cupom, abasteceu, qualquer valor, você já pede o cupom para preencher e concorrer a uma TV 42 polegadas. Olha a Matonense com o Simão, olha o toque na frente, ela passa ali pelo Berg. Washington, mata a bola no peito, faz o lançamento ali com o Simão, escapa da marcação. Vem de novo adiantando no campo de ataque, a arbitragem paralisa e marca uma volta. Gustavo, Adão, Simão. Vai avançando de novo no campo de ataque, vem carregando na entrada da grande área. Foi para a linha de fundo, tentou o cruzamento, ainda Washington. Matonense vai se classificando por antecipação. Olha aí a jogada dura em cima do Simão, hein? Vai pintar o cartão para o zagueiro da equipe, o Vinícius. Olha que lançamento legal aqui para o Simão, de calcanhar para o Wagner. Que bola! Olha o Thiago, na entrada da grande área, bateu. Goleirão Jossial, vem para a defesa. Tem o Simão, que é meio campo. O Wagner também é ponta, mas não tem um centroavante de ofício. Mas mesmo assim, a Matonense está tendo conta do recado no campeonato. Olha o Wagner, no mano a mano ele é esperto. Ele tentou o lançamento, deu certo para o Simão. Opa! Também retoma essa bola, toca a bola para a Wagner. Virada de jogo no meio para o Simão, escapou da marcação. Olha que bola boa para o Wellington, pode pintar o segundo gol da Matonense. Bateu na trave! Chegou aos 16, mas pode chegar só até 19 pontos. O Bariri vai empatando. E a Matonense vai ganhando o seu jogo e agora tem a descida ali do Simão. Que entrada dura, hein? Que entrada duríssima do jogador Pedrinho. O Daner chega bem. Bom jogador esse garoto Daner, hein? Olha o Simão. Vai pintar o terceiro. Tocou para o Caio. Gol! Da Matonense! Mal perdeu ali, a bola vem com o Helder. Bom lançamento para o Simão. Recebeu na entrada da grande área. Tem ninguém para vir encostar ali no Simão. Agora a bola foi cruzada para o Washington. Ele bateu. Entrada ali com o Helder. Bateu, vai gol! Gol! É o Elton pedindo, ele prefere tocar a bola para o Simão no contra-ataque. Acessa a bola de novo ali atrás. 12 da etapa complementar. Chegou bem marrom. Olha o Simão escapando. Boa bola. Boa descida dele. Bateu para o gol, Josiel. Está marcando impedimento já o ataque da equipe da Matonense. Aliás, toca a bola para o Simão. Sai de novo no jogo no contra-ataque. Prende a bola. Vira lá para o Gustavo na ala direita. Toca a bola no meio. Tem cinco da etapa final. Tem a Matonense de novo. Agora sim, bola levantada. Olha o Simão. A bola passa por cima da meta de Henrique. O Simão não acredita. Fora. Dois se classificam para a próxima fase. Olha a cabeçada do Roque. A bola passa. Sobra para Cairo. Ele vira de novo a jogada na entrada da grande área. Boa bola para o Simão. Bateu para o gol. Henrique vem para fazer a defesa. Está querendo tomar gol, hein? Olha a bola para o Simão. Boa bola para o centro. Avante, Simão. Chegou ali no campo de ataque. Demorou. Virou a jogada aqui com o Gilmar. Vira, você tem o papo de bola. Sempre ao meio-dia. Papo de bola mais completo no noticiário esportivo. Olha o Simão. Tem o Wagner sozinho. Demorou para virar, não viu. Tocou essa bola com o Hudson. Alvo na ala direita. Ele busca de novo o campo de ataque. Dois jogadores na marcação. Ele enfiou a bola para o Washington. Olha o Simão. Recorre lá pela ponta. Vai para a jogada individual. Parte a bola para o Gustavo na direita. Ali bateu para o gol na rede pelo lado de fora. Ele tentou pegar o goleiro da equipe da Internacional, Henrique. Tocou. Na marcação. Ele toca a bola para o Washington. Escapou bem da marcação. Bola para o Simão. Vem na entrada da grande área. Pode pintar a jogada. Perigosa. Mateu para o gol. Ela passa pela linha de fundo. Jogada linda do Washington para o Simão. Que viu o goleiro saindo. Henrique lhe adiantou um pouquinho. Poderia ter inaugurado o placar no comecinho do jogo. Você vê, gente. O Chitão acabou pisando na bola. Escapou da marcação. Que jogada legal para o Simão. Devolveu para o Welder. Jogada dele. Vai riscar o chute. Bateu. Henrique. Veio o Simão. A bola passa pela linha de fundo. Mais uma vez. A Matonese perdeu o segundo gol no jogo. Jogada linda de Wellington. Que você vê de novo no replay. Ele bateu. E o Simão nervosíssimo por ter perdido este gol. O Gustavo vem aberto pelo lado direito. Dá um tapa na bola para o Simão. Entrada da grande área pelo lado direito. De novo. Vem para o Gustavo. Vem para o cruzamento. Passa a bola na frente para o Welder. Ela vai se cipou. Wellington. Lançamento bom para o Simão. Thiago está lá no lado esquerdo. Prendeu a bola. Adiantou demais. Mas saiu bem ali o Welder. De novo na bola o Wellington. Simão. Tem dois na marcação. Está entrando ali o Gustavo. Rolou essa bola com o Gustavo. Bateu. Bateu. Mal. A bola se pava. Está pedindo bola. Ele prefere ali para o Simão no campo de ataque. Sempre bem marcado. Protegeu. Foi para a linha de fundo. Vem para a jogada na cobertura. Manda de visão. Gustavo. Faz o lançamento ali na frente com o Simão que marcou dois gols nesta partida. Artilheiro do jogo até agora. Wellington. Na segunda divisão. Thiago enfia essa bola para o Simão. Que já deixou a sua marca de artilheiro marcando dois gols. Simão. De novo na cara do gol. Olha o cruzamento. A bola passou. Vem Gustavo na entrada da grande área. Chuta forte. Bola. Bico da grande área prepara o cruzamento para o Thiaguinho. De calcanhar para o Simão. E o Simão vai lá. Evita saída de bola. Vem buscar o Berg aqui pelo lado esquerdo. Guilherme. Tocou errado. Veio o Simão na dividida. Boa recuperação pelo meio. Está pedindo do outro lado o Gustavinho. Bola com o Simão. Levantou o braço três vezes e ninguém teve a visão de jogo. Olha o Simão. Grande jogada. Vem para o cruzamento para o Cairo. Dividida. Chegou na recuperação. Chega. E ele disse, olha, sai o Urucubaca. Olha a Matonense de novo. Recuperação do Simão. Na entrada da grande área. Bateu. A bola passa pela linha de fundo. Olha a Matonense. Bola com o jogador Simão. Alex vai para fazer a defesa. Gustavo. Aliás, Thiago. Boa recuperação. Vem de novo na jogada individual pelo meio para o Simão. Ricardo. Gustavo. Bate firme. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. América. Tocha esporte. Qualidade e toque. Marcando para você 25. Olha a equipe da Matonense com o Simão. Olha o cruzamento. Ela passa por toda a pequena área. Vem ali com o Berg. Lançamento para o Thiago. Tentou fazer o lançamento. Tendo a nossa jornada esportiva também nesse domingo. Aliás, nesta segunda-feira. Sai de novo a Matonense. Parece que com os gritos aí do treinador. O time parece que começa a dar uma reagência. Você que está assistindo o jogo agora. Pela nossa TVM no tape completo. Uma manhã muito bonita em América Brasileira. No último domingo. Descravados aí deste primeiro tempo. E o Simão é quem ganha. Começa a dar credibilidade ao time lá no ataque. Washington. Chega ali no setor de defesa. Bola sobra com o Simão. Na quarta zaga ele vai dominando pelo setor aqui pela ponta. Deixou aqui para o Gustavo. Voltou a bola para o Simão. Vem pela linha de fundo. Escapa da marcação. Rola a bola de novo para o Gustavo. Tchau. Tchau.